Super Mario 64 com certeza é um dos jogos mais famosos do nosso amigo bigodudo encanador Mas e se pudéssemos trazer não só os personagens da sua própria franquia Como as lendas urbanas envolvendo o Luigi Como também o personagem muito bacana e carismático de uma outra franquia Que na época era rival direta do Mario e da Nintendo Fala filharada linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal E é isso mesmo, hoje é dia de jogarmos Super Mario 64 com o Tails O grande amigo braço direito do Sonic Então não perde tempo se ainda não é inscrito Se inscreve agora mesmo no canal clicando no botão vermelho E ativando o sininho das notificações Porque esse tipo de conteúdo você não encontra com facilidade aqui no YouTube Brasil Se inscrevendo e ativando o sininho é certeza de que você vai receber tudo o que a gente solta todos os dias Aqui nesse canal pra vocês, combinado? Enfim, faz o lanchão reforçado, se ajeita na cadeirola aí, arruma essa postura E bora conferir Tails dentro de Super Mario 64 Eu estou absurdamente ansioso pra ver no que isso vai dar Vambora meus amigos, partiu Me, Tails Caramba, logo de cara nós temos a voz do Tails dentro do jogo E algumas hacks que eu trouxe pra vocês aqui Era tudo a mesma coisa, né? E aqui a gente já consegue ver que houve pelo menos um pouquinho de carinho por parte de quem fez O ícone do Tails aqui, tudo bem que tá parecendo uma raposa estranha, né? De Chernobyl Mas vamos lá, Tails, file A A gente seleciona e ele fala Bring it on! Provavelmente é alguma fala dos jogos Do Sonic moderno, né? Onde os personagens de fato falam Hora da verdade, hein, meus amigos? Como será que tá esse Tails? Já vi que tem coisa nova aí na tela, hein? Caramba! Muito bonitinho! E muito fofinho também como o Tails com certeza é, né? Nos jogos onde ele aparece Olha isso, pessoal! O rabinho dele tem um movimento independente também Isso é muito legal, né? Olha só, porque o Mario não movimenta, né? A bunda dele quando tá jogando Não que eu saiba Vamos ver o que a gente tem de novo aqui também Olha que da hora! Ele tem a voice line também nos saltos No pulo com Z não, ó Se liga É o mesmo pulo Aqui o soco, vamos ver Eu só não entendi porque esse Ele é tão diferente desse aqui, ó Outra coisa interessante Será que ele avua? Seria muito bacana se o Tails voasse, né? Mas aparentemente não Eu tô pulando aqui E tô mantendo o botão de A pressionado Tô tentando fazer todo tipo de movimento Antes da gente entrar em On Battlefield Eu quero mostrar pra vocês O rande do jogo Vocês estão vendo que ali na esquerda A gente tem um ícone do Tails, né? O rostinho do Tails E as estrelinhas estão diferentes também Quem sabe a gente não tenha Diferenciações dentro das fases, né? Seria muito bacana Vamos lá Bring it on, meu amigo Oxi, como assim? Por que tá tocando a música da estrela? Eita! Olha esses Goombas Eles dropam argolas Eles dropam argolas Pessoal, isso aqui é um personagem Da franquia do Sonic? É isso? Não tô entendendo Mas enfim, vambora Quê? 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 Ele voa! Ele voa, ele voa, ele voa Ele voa Vocês viram isso? Peraí, peraí, peraí Ah, meu Deus Ele voa Eu falei pra vocês Que seria nice Se ele fizesse um movimento E ele faz Talvez não na tela inicial do jogo Mas agora tudo faz sentido A música que tá tocando É porque ele colocou o cap É um cap invisível Mas ele consegue voar Olha só Que nice, mano Sensacional Só nem sensacional A gente tomou um dano A gente acabou de ver aqui na prática Que ele faz o mesmo barulho do Mario, inclusive Ô caramba Deixa eu só pegar a estrela aqui, senhor Por favor Aê Muito obrigado Vamos ver se eu consigo pegar essa estrela voando Seria da hora, hein? Aliás, o que será que ele faz Quando pega a estrela, né? Será que ele faz alguma voice line diferente também? Aqui, ó Ó, 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 ó Bring it on Bring it on De novo O cara travou no bring it on Esse tem os Parece aqueles bonecos Bonecos do Lucas Neto Que você compra na re-rap Aperta a barriguinha dele Vai Rony Acho que fiz besteirinha É Vocês sabem, né? Você tem na sua casa o boneco do Lucas Neto Que eu tô sabendo Vamos lá Bora pra segunda estrela Que é a estrela que interessa Ele já coloca Aqui a gente pode fazer assim, ó Ó Olha o tanto de espaço Que a gente poupa fazendo isso aqui Já vem direto por aqui também Toma cuidado Que os negócios vão vir pra cima da gente E vamos lá Eu vou tentar fazer isso aqui agora, ó Se liga Vamos fazer o seguinte Já que a gente avua Eu vou pegar uma estrela diferente com vocês aqui Do que a gente tá acostumado a pegar habitualmente Vou pegar essa aqui com vocês, ó Aqui a gente só consegue chegar por conta do nosso voo E aqui a gente faz assim, ó Pula Dá o Ground Pod no ar Pra gente pegar a estrela também Antes de cair Tá lá Segunda estrela Vamos sair de fato da primeira fase Uma coisa interessante Que vocês viram ali, né? Eu não sei se eu fui burro e não percebi da primeira vez Mas, porém, entretanto, todavia Quando acaba a fase A transição é o rostinho do Tails Assim, ó Vamos agora para o vitral Da digníssima Peach Vamos colocar ali a estrela Vamos pegar Eu vou tentar fazer o seguinte, pessoal Eu vou tentar fazer aí O zeramento com 16 estrelas Com Tails, tá? Como essa hack aqui Ela zera os nossos saves Eu não tenho nenhum save 120 Nem nada do tipo Eu vou jogar com vocês E tentar fazer o bug do coelho Vocês já estão carecas de saber Como é que funciona, né? O bugzinho do coelho Seria legal se a gente conseguisse voar aqui também, né? Ah, mas aqui ele não tem o... Nossa Beleza, né? Deu um traumatismo ucraniano no garoto ali Aqui a gente não tem o cap Acabei de lembrar Nem adiantaria a gente tentar pular ali naquela parte Ó Consegui fazer um tempo mais rápido Mesmo caindo ali e sofrendo Ô caramba Achei que eu ia conseguir pegar de primeira Mas tá lá, pessoal Bring it on Vem com tudo Fasezinha do Donald Trump Será que a gente começa com o poder de voar? Ah, você tá de sacanagem que era só a primeira fase Sério mesmo? Pô, eu tava todo empolgado Que tristeza Que mazela Pessoal, aqui eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar fazer um bug Que os speedrunners fazem Que eles pulam aqui E eles pegam a estrela Ah, eles mudaram o rostinho do Trump também Dos mini Trumps, na verdade, né? Gostei, interessante Pelo menos algumas mudanças mesmo que pequenas, né? Sempre, sempre agregam um pouco no jogo original Vamos ver esse aqui Tá com o rostinho diferente também? Tá com o rostinho diferente Não tem nada a ver com o Sonic, né? Até onde eu me lembro Essa cara aqui, né? Será que eu consigo fazer assim, ó? Ah, dá pra fazer desse jeito também Uma dica aí, ó Pra quem estiver jogando Mario 64 Que quiser poupar um pouco de tempo nesse chefe É só você pular na hora que estiver descendo Você pula e faz o ground pound Que ele passa por você Você fica invisível E você acerta ele na volta Igual eu fiz ali, vocês viram, né? Bom, hora da gente testar Aquela fase Aquela fazezinha aquática Que eu adoro, né? Obviamente estamos falando da Jailer Roger Bay Mais conhecida também pela sua... Eita que o bagulho tá Lagando absurdamente, né? Mais conhecida como... Bom, vamos lá Pulei na água aqui Tá aquele frio, né? Aquela friaca ali quando você entra na praia no inverno, tá ligado? Dá até pra sentir, ó Os flocos de gelo aqui nessa fase A gente consegue perceber que o HUD ali, o rostinho que geralmente é do Mario Dessa vez é do Tails Tá vendo, ó? A silhueta ali por onde o negócio vai perdendo o seu oxigênio, né? Ele vai tomando dano, digamos assim Outra coisa interessante O nome do Tails é Tails de Miles Prower É isso? E aí eles trocaram a vida ali, o nome ali Por Prower Eu achei que era Power, inclusive, a primeira vez que eu li ali Mas não, é Prower É Tails de Miles Prower Ei, eu vou morrer Não vou morrer nada, seus otários É aqui Aí é aqui Aí é aqui E aqui Eu já faço assim, ó Ó, ó, ó Quem é bom Consegue fazer isso aqui, ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Se liga Se liga na sapiência do garoto Ah, só porque eu queria me amostrar aqui, né? Não pode deixar eu me criar, não Que eu fico todo faceiro Inclusive um abraço pro amigo Netinho Que me ensinou a falar desse jeito Vamos lá Tamo com quatro, não Cinco estrelas já Ah, tem a fase do pinguim pra gente ir E como eu falei pra vocês Eu vou jogar essas fases principais aqui com vocês Vou jogar do pinguim Vou levar o pinguim pra mãe E depois eu vou dar uma ruchada em off, tá? Pra pegar as 16 estrelas que a gente precisa Eu vou enfrentar, inclusive, o primeiro Bowser em off Que eu quero zerar a bagaça com vocês Eu quero ver o Tails no final ali Mandando um bringer on junto com a princesa Peach E acenando com ela no final Igual a gente sempre faz Tá, ó, Tails Se você puder, só fica quieto Presta atenção num ditado, tá? Já dizia o filósofo Piton Se não tem nada a dizer Olha só que bonitinho, galera O Tails com o pinguino Bom demais Isso, bom demais Perder também, né? Ó, já dá pra cair Tá de sacanagem, bicho Aqui é só a gente dar uns saltinhos, ó Ó, 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 ó Pai, para Não, eu quero o pinguim Dá o pinguim Ô, pinguim Aê Ah, você achou meu filho Muito obrigado Aquele encanador Ele é o McTrath Ele jogou o meu filho no lixo Caramba, como é que ele fez? Mostra pra mim Não, não, não Deixa eu só ver aqui como é que o Mário faz Fez assim? Pô, que vacilo o Mário, hein? This way Mas calma lá, calma lá Que não é só nesse jogo Que a gente consegue misturar O melhor dos dois mundos Se você também quer levar O Mário e o Tails Pra sua casa Vocês estão ligados Aonde que vocês vão encontrar Eles dois, né? Só lá mesmo Na Xalabá Store E além do Tails e do Mário Você encontra as estampas mais lindas Ó, tô sentindo vontade de chorar Só de falar De tão bonitas que elas são Com a malha da mais alta qualidade Estampas gigantescas E 100% exclusivas Que você não encontra Em nenhum outro planeta Desse universo Ei, então não perde tempo Passa agora mesmo No primeiro link da descrição No comentário fixado E corre garantir As peluças e camisetas Que são unidades limitadíssimas Você corre o sério risco De ficar sem E você só encontra Na Xalabá Store .com.br Eu só vou o seguinte Como vocês podem ver aí Estou com 15 estrelas Eu vou explicar de novo Pra vocês Como é que funciona O processo Da gente conseguir Zerar o jogo com 16 Com 15 a gente libera Esse coelhinho Bacanudo aqui, ó Que a gente tem um pouco De trabalho pra pegar Mas não é nada absurdo Também, tá A gente pula aqui, ó E ele vem pros nossos braços Sozinho Isso aqui é técnica De speedrun também Ah, você me pegou E blá, 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 blá Ele vai dar pra gente Uma estrela E aí ele vai ficar Molinho, molinho Pra gente pegar ele Tá vendo, ó Ele deixa a gente pegar Ele fica derrotado Não pega aquela estrela Pelo amor de Deus Porque senão você vai bugar Na verdade você não vai bugar O que vai acontecer É que você não consegue Mais pegar o coelho Se der ruim Você não tem mais Essa oportunidade, entendeu Então deixa a estrela ali O que você vai fazer É ficar bem na bingola Colocar isso aqui Você vê que ele vai Ficar flicando, né Você colocou bem na quina da porta Você aperta o Z Pra ele agachar Faz o retorno Aqui, ó Pega o coelho de volta Tenta pegar pelo menos Não é fácil Geralmente leva algumas tentativas Pra você conseguir de fato Tá vendo, ó Vai acontecer várias vezes Isso aqui Até você conseguir Bom, consegui pegar o coelho Na volta O que você faz agora Deixa ele do outro lado da porta Abre a porta Ele vai tá aqui te esperando Você vem com muito cuidado Pega o cidadão E leva ele Basicamente esse bug É pra você conseguir teleportar O coelho pra Pro outro lado da porta Porque você vai precisar dele Pra entrar naquela porta ali Que ela tá travada Nativamente ela está travada Quer ver, ó Vou deixar o coelho aqui Vou falar na porta Ah, você precisa de 30 estrelas Oh, 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 oh Na verdade eu não preciso não Seu mequetrefe Olha o que que eu faço aqui, ó Coloco o coelho bem na quina Bugo Ele vai dar a mensagem de erro Mas nós estamos lá dentro E aí por que que a gente precisa de 16? Sendo que a gente já tem 15 E a gente conseguiu atravessar essa porta Porque nós precisamos da Board Bowser's Star Essa estrela do Submarino do Bowser Aqui, digamos assim É a primeira que a gente tem que pegar aqui E ela é a que libera A segunda batalha nossa Contra o Bowser De fato Certo? Aí a gente vem tranquilamente Pega essa estrela Essa fase tá muito lagada Ela já é lagada no jogo normal Mas aqui ela tá lagada Em níveis assim Que eu nunca vi na minha vida Pegando ela A gente vê que a fase do Bowser Se abre pra gente Então a gente tem que entrar aqui E enfrentar o Bowser Pela segunda vez Mais uma dica Pra quem quer fazer speedrun É isso aqui que eu fiz, ó Simplesmente conseguir andar Pela beirola aqui na última parte Isso me dá Ai Quase que eu faço caquinha Isso me dá um pouco de vantagem Pra entrar aqui E enfrentar o Bowser O problema é que eu não posso Tomar dano agora, né? Mas vai dar tudo certo Olha, vai pular aqui A gente desvia Eu não tô enxergando nada Não tô enxergando nada Socorro Meu Deus O jogo tá muito bugado A câmera tá toda cagada Beleza Consegui arrumar É só fazer o Solong Bowser aqui, ó Não tem segredo Matou ele Vamos agora Para a última parte A parte mais chata de todas Eu espero que o Tails Consiga fazer BLJ Senão a gente tá ferrado Sério Eu tô na roça Se eu não conseguir Aliás, pra gente sair daqui É simples, ó A gente tem que entrar De novo na fase do Bowser Entrando aqui a gente vem E sai Olha onde a gente vai parar Fácil, né? Agora a gente usa essa chave Pra conseguir acessar Essa parte de cima É agora que vem um problema Saindo da porta A gente tem isso aqui A gente tem uma porta Que tá travada A gente precisa de 50 estrelas Pra abrir isso aqui Ou fazer um BLJ bem feito BLJ é Back Long Jump Back Backyard Long Jump Que é um salto pra trás Rápido longo Basicamente o Yahoo Só que aí você trava aqui, ó E vai fazendo, entendeu? O problema é que tá lagado Não sei se eu vou conseguir fazer Com esse jogo lagado desse jeito Galera, depois de Sei lá 40 minutos Eu tô de volta pra vocês Eu tenho uma boa e uma má notícia A boa notícia É que a gente se divertiu bastante E esse foi uma hack incrível Que colocaram o Tails dentro do Super Mario 64 E a má notícia É que esse Tails não dá BLJ Ele não consegue fazer o movimento Ele não ganha velocidade Esse meu braço tá doendo E esse meu dedo aqui Meus amigos Eu não tô sentindo a falange dele Então infelizmente a gente não vai conseguir Derrotar o último Bowser Mostrar pra vocês o final do jogo mesmo De verdade Como a gente sempre gosta de fazer por aqui Com vocês Com todos os hacks e mods Que eu trago pra vocês de Mario 64 Mas de qualquer forma Eu mostrei pra vocês aí A gente derrotando pelo menos Um dos Bowsers O segundo Que é bem difícil de eu trazer Inclusive em vídeo pra vocês E esse foi Super Tails 64 Bom meus amigos É isso Espero que tenham se divertido Tanto quanto eu Trazendo essa maravilha Essa obra de arte pra vocês Enquanto a tela está borrada Já tá ligado né Dois videozinhos Pra vocês continuarem Por aqui no canal Playlist completa Com muito conteúdo pra vocês Temos mais de mil vídeos Aqui no canal Sonic, Mario, Hack Room Bootlegs, Fangames Jogos cagados Friday Night Funk Inclusive eu tenho trazido Muito pra vocês E aqui em cima O botão do vacilão Dá uma chance pra nós Se inscreve nesse canal Que é muito importante Manda pra 510 amigos Bora bater 1 milhão Esse ano tem que ser Esse ano pelo amor de Deus Não aguento mais Pedir pra vocês Tá chato pra mim também Não esquece de se encantar bastante Bebe bastante água Nos vemos no próximo vídeo Se cuidem Tchau baias E tchau Vou sair voando igual o Tails Aqui ó Girando o rabinho